Olá pessoal, bom, a gente tem falado muito de Fly, de Booster, de Rachel, tá? Vamos só melhorar um pouquinho aqui, só para padronizar o vocabulário, tá certo? Bom, nós chamamos de Rachel, de Rachel, aquela proporção de 1 para 1.3, 1 para 1.5, aquilo se chama Rachel. Oficialmente, tá, é o nome que os ingleses usam, que os americanos usam. Então, o que é o Rachel? O Rachel, né, isso daqui, né, sei lá, compra 1, vende 1.5, por exemplo. Isso é o Rachel. Quando é de 1 para 2, nós chamamos de Booster, tá certo? Então, isso daqui, 1 para 1 para menos 1.3, também é um Rachel, tá? É um Rachel, tá, ou isso também é chamado de Booster Modular. Tá, o Booster Modular, tá bom. Então, o que acontece com isso daí? É um tipo de operação em que você tem o quê? Uma troca, né, uma compensação de Delta e de Vega. Bom, enfim, é uma compensação das gregas. E aí, rola o seguinte, o que acontece é o seguinte. Muita gente acaba fazendo Rachel e... Mão forte demais, bota a mão muito forte lá. Bota a mão muito forte, né? Aliás, deixa eu te pedir, né, para o pessoal ajudar a divulgar o canal, tá? Manda esse vídeo para os amigos, beleza? Tá gostando do canal, tá aprendendo, né? Manda o vídeo para os amigos. Então, vamos lá. Então, o cara foi lá, fez lá, né? Fez lá uma E23, né? Não é 3 E23 menos 4 E24. Esse daqui seria um Rachel de 1 para 1.33. Só que eu fui lá e exagerou. Exagerou. Bom, primeiro que esse daqui, na maioria dos exercícios que se montam, ele dá lucro. Antes de ele começar a dar coisa, ele dá lucro, tá? Mas aqui acontece o seguinte, né? Vamos só lembrar que quando você tem essa estrutura, a diferença entre eles é de 1 real. E a diferença entre os coeficientes é de 1 real. É a sua assunção de venda está aqui no 27. É só você pegar o 3 e somar aqui no 4. Está saindo o 24, tá? Se você não souber onde que é a sua assunção, ou então esses números não são muito legais, aí você faz a seguinte conta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é 3 vezes 23 menos 4 vezes 24 mais... Então, a diferença entre eles é de 1 unidade, certo? Mais 1x igual a 0. Você vai achar que o x é 27. Ou seja, é a mesma coisa que você está comprometendo a venda de um lote no 27, tá? Mas aí você foi lá e exagerou, exagerou. E aí você quer fazer um head, tá? Então, vamos lá. Aí tem gente que tem a brilhante ideia, não, vende tudo na 27. Vende tudo aqui na F27, sei lá. Olha, na Q27. Pode não ser a melhor ideia, porque se o metal está muito pujante e você acha que ele vai estilingar, é melhor você fazer de outro jeito, tá bom? Você faz o seguinte. Pega aqui, então vamos lá. 3 dá E23 menos 4 dá E24. Tá certo? Você vai falar assim, você vai ter que alterar um pouquinho isso daqui. Alterar um pouquinho. Então, você vai lá ver, faz o seguinte, olha. E se fosse de 3 para 3,5? Vamos lá. 3 dá E23 menos 3,5 dá E24. Tá? Onde que é a função? A função é só de meio quilo aí. Tá certo? É só de meio quilo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui, né? Mais 1,5X é igual a zero. Vem ver onde que está a função aqui. Você vai fazer as contas aqui, tá? Então, vai ficar 3 vezes 23, né? 3 vezes... Vai fazer lá 3 vezes 23, né? É menos 3,5 vezes 24, mais 1,5 vezes X. Igual a zero. Fazendo a conta aqui, dá 69 menos... Então, 24 vezes 72, mais 12, menos 84, mais 1,5X. Então, X é igual a 30. Então, se você fizer isso aqui. 2E23 menos 3,5 dá E24. Tá? A sua função é no 30. Tá certo? Então, você tem que transformar isso daqui, olha. Tá? Se a função é no 30, então você pode vender uma da Q30. Tá certo? Uma não, meio, né? Meio da Q30. Certo? Meio da Q30. Você pode vender meio da Q30. E está resolvido o seu problema. Essa estrutura aqui, no vencimento, vai valer zero. Tá certo? Então, isso é uma das coisas que você pode fazer quando a sua operação, vamos dizer... Não vamos dizer que foge do controle, mas ele começa a te dar um calorzinho. Você está se sentindo incomodado. Você pode fazer uma estrutura dessas que vai resolver lá o seu problema. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que você faria isso? Vamos pegar aqui... Como é que você faria isso daí, né? Tá? Então, vamos lá. Você está nessa de... 3, né? Opa, aqui é... 3, 4. 3 dá E23. Menos 4 dá E24. Tá? O papel está 26. O papel está 26. Então, você precisa comprar meio disso. Então, você pode fazer o seguinte. Você vai lá ver quanto que está. A Q30, que vai estar o quê? 4 reais? E a E24, que está, sei lá, R$2,40, tá? É, deve estar uns R$2,40, né? R$2,26, tá? Vamos pensar aí em 15 dias antes do vencimento. Então, você vai lá, você vende... Vende... Né? Metade disso, tá? Vende R$500,00 disso daqui. E compra R$500,00 disso daqui. Então, isso daqui vai te dar R$1,60. Ainda vai te dar R$800,00 de... De embolso. Então, entra com R$800,00 de embolso, tá? E faz isso, né? Então, vai ficar 3E23 menos 4. 4 não, vai 3,5, né? Menos 3,5 da E24, menos meio da Q30. E essa estrutura aqui no final, se ela estiver entre 24 e 30, você sai dela pagando zero. Certo? Então, é isso, gente. São essas estruturas que você tem que ir aprendendo. A gente começa a falar assim, cara. Olha, o mercado de opções é como um jogo de xadrez. Você pode ler livro à vontade. Ler livro à vontade lá. Ler vários livros de xadrez. Se você não praticar, você não vai aprender. Você não vai aprender. Outra. Você consegue aprender xadrez com treinamento intensivo? Você fica jogando todos os dias. Fica uma semana jogando lá com os maiores médicos. Você vai aprender? Você até pode aprender um pouquinho. Você até pode aprender um pouquinho. Mas ele tem um tempo de sedimentação. Tá? Olha, eu não jogo muito xadrez. Já joguei antes bastante xadrez. E olha, quando eu tinha 11 anos, eu competia. Eu competia. Cheguei a chegar no... Ficar entre os 30 melhores, né? Do... No estado de São Paulo, tá? E depois de... Isso aí que eu tinha uns 11, 12 anos. Depois que eu tinha uns 15, 16, resolvi jogar de novo. Eu cheguei mais perto. Cheguei mais perto. Fiquei entre os 10, né? No estado de São Paulo. E é o seguinte. É... Não... Não sei se fiquei entre os 10. Eu não tinha. Não era federado. Eu acabava participando de competições, né? E tinha algumas competições que a gente chegava bem perto. Mas assim. A gente pode dizer o seguinte. Dos 12 aos 15 anos, eu não treinei muito. Jogava de vez em quando. Só com alguns amigos. E mesmo assim, eu melhorei a minha performance. Por que que isso aconteceu? Se eu não frequentava escola de xadrez? Olha, porque existe todo o processo de aprendizado. Tem o quê? Tem um processo que você vai fazendo isso aos poucos. E se você não fizer isso aos poucos. Achar que você vai fazer tudo de uma vez. Você acaba não fazendo nada. Tá? Porque existe a necessidade de ter o quê? De ter um processo de aprendizado. De uma forma assim, suave, né? E que você vai incorporando aos poucos. As coisas que você precisa para realmente aprender, tá? Então, opções é isso. Tem que estudar sempre. Tem que estudar sempre. Esse daqui, por exemplo. É um exemplo aqui de... De um ajuste até um RED. É um dos REDs, tá? Inclusive no curso que vai ter lá no canal Mestre dos Derivativos. No outro canal meu do YouTube. Você seis meses treinamento só estudando modelos de REDs. Tá bom? Então é isso aí, gente, tá? Um abraço aí para todos e até a próxima.